Irã, gostou de quero mais. Disse que aguenta, que ia vir fazer amor. E agora eu tô sabendo que você falou, que provou e aprovou. Se ficou com gostou de quero mais, é que ainda não acabou. Relógio parado, você do meu lado, não paro de olhar. Hipnotizado, já chego pro lado só pra encostar. Olho no olho, boca de molho, a mão começa a suar. Cê vai invadindo, me olhando e sorrindo. Cê vai chegando, botando marra. Eu abro os dentes, cê mete as garras. Me deixa louco, emocionado. Eu bicho solto, tô barreado. Mas isso é osso, não tá assinado. Eu não nasci pra ser dominado. O jogo vira, e eu por cima. Aí tu pira, olha que sina. Quem bateu aqui, e provou daqui, nunca mais quis voltar atrás. Lá onde eu nasci, cedo eu aprendi, que só se garante quem faz. É pra se jogar, é pra se jogar. Vem que eu faço jus ao meu nome lá. Se quiser chegar, vem no pique da luz. Se eu bater na tua quina, é de lasquinê. Não precisa ter medo, do que vai ser. Num momento parado, eu e você, se falou que vem, sabe que vai ter.